Este é o espaço de exceção, é aquele espaço que não é pedido, que não é solicitado, é uma mais-valia, é um espaço de grande transparência. Chegámos a pensar se poderia ser um espaço completamente aberto, sem estar encerrado por vidros. Optámos até porque a casa não é muito grande e precisa também, isto acabou por se transformar na sala principal da casa e para isso tivemos que encerrar, para ir de encontro àquela ideia inicial que tínhamos de ser o corte, o espaço de grande relação com o interior e exterior, optámos por colocar aqui umas janelas minimalistas que interferissem o mínimo possível em termos de obstáculos e de contacto com o exterior. Mas é que neste espaço que se sente o lugar, sente-se o ruído da água, sente-se também, tem-se uma grande proximidade com a vegetação, ela própria muitas vezes até pode invadir a casa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto